Música Assistente Adido Timor-Leste e a Correia Hateten, Trabalhador Timorão Sirenebe, Mac Polícia Correia Captura, Fuenelais, Tamba Governo Correia, Mac Atún Despeço, Rodehal Operação Atubuka Tuir Eme Sirenebe, Mac Hela no Serviço Ilegal e a Correia. Tuir Paulo de Oliveira, antes do Governo Correia, houve um encontro de parte de FOP, relacionado ao Trabalhador Timorão Sirenebe, Mac Serviço Ilegal e a Correia. Houve um encontro de trabalho no Timorão e ida à rua e a rua com a porta-fila, também a rua com a carreira, 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 com a lei, tem que facilitar a sua fila. A primeira parte, tem que preparar documentos com a coordenação de imigração à Correia, para facilitar a sua fila no Timor-Leste. O Sirenebe é ilegal, 5 de dezembro, e a 1.005 horas, parece ser atos idam a fila, parece ser atos sirene, se ela ia ia. Diretor Nacional Emprego Exterior Cefop e a Teten, antes do governo Haruka, Trabalhador Sirenebe, Mac Serviço Ilegal e a Correia, parte da família do Trabalhador Sirene assina acordo com o governo no alajuramento da Cumbri Lei e da Nação Coreana. O Trabalhador já comete problemas, se a gente tem que fazer com a carreira, e também está sempre, a gente tem que fazer com a cooperação, um dia com o Liliu, o Ministério do Trabalho da Coreia, nomeou-se, e tem que fazer com a diplomata Sirenebe, e tem que fazer com a comunicação, com a comunicação, com a comunicação dentro da Coreia, para fazer com o aviso, para fazer com o público, para fazer com o comitamento, com o comitamento contra as regras. Mas, contra as regras, eu sempre colhava a Sirenebe, e havia desvantagem para que Sirenebe. Antes de Sirenebe, eu colhava aquela. mas, para fazer com a comunicação, eles falam que, quando Sirenebe comete um crime, ou se fosse uma insegurança, eles falam, um direito como a administração. Eles falam, um direito de 1949, um direito deato com os assurrances, um direito deato com os assurrances, um direito deato com os assurrances, Se a família tem sopre, mate e temor, se a gente tem autorização, mas também se faz trabalho ilegal. Tudado seu secretário de Estado de Formação Profesional do Emprego, trabalhador de base de serviço e correia, já que se tinar em rua, sa, nulo resenção, já que se tinar em rua, nulo resenção, já que se mudou, já que se mudou, já que se mudou, já que se mudou, já que se mudou. Lamberto da Silva, XEMEN.